É, rapaziada, é isso mesmo. Eu fui convertido a jogar Genshin Impact. Eu acho que minha vida agora tá em decadência. Bom, mano, seguinte. Eu comecei a jogar Genshin Impact recentemente, em live no canal. Já fiz umas 3 lives de Genshin Impact. Eu joguei Genshin Impact há muito tempo atrás e joguei mais ou menos um mês, tá ligado? Mas não jogava todo dia, não sabia fazer diária, não sabia fazer nada. Então, quando eu jogava, cara, eu basicamente peguei aqui na minha conta duas vezes com 20 tiros. É, foi sorte, mas aqui que... Bom, foi sorte no azar, né? Foi sorte no azar, basicamente foi isso. Mas enfim, rapaziada, eu tô trazendo esse joguinho pra vocês. Um joguinho bem da hora, eu sei que muita gente joga. Tem pra mobile, tem pra PC, tem pra console. Eu acho que o único tenso dele é que ele é muito pesado pra poder rodar e tudo mais. Tanto no mobile quanto no PC também, ou então pra console. Mas enfim, manos, vocês curtem Genshin Impact, cara? Vocês jogam Genshin Impact? Comentem nos comentários, quero muito saber, beleza? Mas enfim, basicamente o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um trechinho da live que eu fiz de Genshin Impact no canal. Sorteando um novo personagem que foi Al-Haitan. Que é esse homem maravilhoso aqui. Eu achei o design dele incrível. Testei ele também, tá muito da hora ele. Tô sem nada pra poder gastar, gastei tudo no Al-Haitan. E eu não vou mostrar se eu consegui ele ou não na minha conta. Se você quiser saber, veja o vídeo todo aí do canal que você vai saber, mano. Mas resumindo, eu não ia gastar nesse banner do Al-Haitan. Até porque o próximo banner vai vir novos personagens. Que é aquela menina lá, Yelan. Yerutau, acho que é assim. Mas são dois personagens, uma de água e uma de fogo. Que são muito boas, que vai chegar em fevereiro. E tá bem pertinho de lançarem elas. Eu tava guardando tudo pra poder gastar nelas, né? Mas aí surgiu um cara na live. O nome dele é Junior. Salve aí pra o Junior, né, mano? Cara, mano, o cara perturbou, velho. O cara... O cara me convenceu a gastar no Al-Haitan. E pior que eu acabei caindo porque, pô, achei um personagem muito lindo. Muito daora as skills dele. Personagem novo do Genshin. E até ele voltar vai demorar muito, cara. E é um personagem que eu curti muito, mano. Assim, vendo... E eu vou querer ter ele na minha conta algum dia. Então eu acabei gastando. Mas enfim... Se deu bom ou não, foi caldo o Junior. Basicamente, é... Eu tava com a meta de bater 50 reais na live, no Pix. Pra poder gastar tudo no Al-Haitan, né, cara? Até porque, mano, streamer sobrevive de donate. Se você encontrar um streamer na sua vida que não sobrevive de donate... Aí eu não sei que mundo você tá, cara. Você tá nas cavernas. É isso, cara. Eu tinha feito duas lives nesse dia. Uma de Naruto Storm 4 e uma de Genshin Impact. A de Naruto eu tinha conseguido na faixa de uns 25 reais em live. E na de Genshin a gente acabou batendo, acho que foi 15 reais ou foi 18 reais. A gente quase bateu os 50 e eu acabei sorteando no Al-Haitan. Então eu fico agora com um trecho da live. Ótimo, ótimo. Mano. Mini fez a boa. Seguinte, rapaziada. Vamos então gastar um novo banner do Al-Haitan. Temos aqui 10 tiros e 3.700 gemas. Dá pra dar então, mano, 30 tiros, rapaziada. Esse personagem, ele tá muito lindo. Ele tá muito forte. Parece que é o personagem que tem mais dano desse elemento. Atualmente, não sei se é o melhor desse elemento, mas... Ele é um personagem novo e tá dando muito dano. Esses tiros foi patrocinado pelo Vini. Fez o Pix aí na live pra poder a gente gastar tudo aqui hoje em live. Estamos fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 20 horas. E vamo lá, rapaziada. De 10 em 10, mano. Vamo que vamo. Bora. Primeiro os 10 tiros, hein. Vamo ver, vamo ver, ó. Segura a emoção. Vamo. Ok. Um tiro, um sonho. Um tiro, um sonho. Um tiro, um sonho. Tá. Perventem as mãos. Primeiro tiro não foi bom. Ó. Vamo que... Só veio a arminha. Vamo ver, vamo ver. Ok. Ok. Não brilhou lá os tiros, então... Aqui não vem coisa boa, não. Só a arminha. Primeiro tiro, flop do flop, hein. O flop do flop. Calma lá. Vamo gastar agora aqui. Vamo gastar agora aqui. Vamo comprar tudo, né. Simbora. Comprar. Compramos tudo. 20 tiros agora. Segunda rodada. Vamo que vamo. Bora lá. Bora, Genshin Impact. Faz a boa. É. É. Ok. Vamo na calma, vamo na calma. Pelo menos podia vir a... A Yao Yao, né. Só pra... Pra não ser... É... A toa. É, vamo ver, vamo ver. Vamo ver quem vem. Bora, chat. Bora, chat. Opa. E o Jin? Não tinha. Personagem aqui novo na conta. Vamo lá. Livrinho. Rapaziada, a esperança está no último tiro, mano. Está no último tiro, velho. Nossa senhora. Meu Deus. 30 tiros. Vamo simbora. Rapaz. Rapaz. O que foi isso, rapaziada? O que foi isso? Rapaziada. E aí, Junior. A gente falou aqui na live, rapaziada. Que se não viesse nenhum 5 estrelas. Se não viesse ele. A gente ia caçar o Junior. Onde o Junior tivesse. Eu e o Soga King que está aqui em cal comigo. A gente ia caçar ele, mano. Junior estiver almoçando. Nós vamos estar lá. Junior estiver na janta. Vamos estar lá. Junior. Você foi a zica de hoje. Onde você estiver. Nós vamos estar. Não importa onde que o Junior estiver. Não importa. Não importa. Seja no jogo. Quando você estiver lá jogando. Seu CS. Seu Valorant. Nós vamos estar lá. Vamos estar lá, Junior. Nós vamos estar lá. Junior. Você está brecado, Junior. Está brecado. Nunca mais seguiremos uma calda do Junior em lives agora. É, Junior. Hoje nós fizemos tudo o que você pediu. Viemos aqui para a academia na biblioteca. Coloquei o personagem sentadinho aqui, rapaziada. Olha só a sucrose aqui. Bem bonitinha aqui, mano. Fizemos tudo para poder conseguir o novo personagem de Genshin Impact. E não conseguimos. Isso é decepcionante, mano. Decepcionante. E bom, mano. Voltando aqui. Vocês viram aí o resultado das summons. E, velho. É. É. Eu também gastei alguns no off. Eu acho que eu estou com 45 tiros acumulados na Haitan. Por mais que eu não consiga ele, vai ficar acumulado por o Al-Sum-Banner. Que vai ser para a Yelan. Que eu vou tentar conseguir ela, pelo menos. Eu vou gastar ainda mais 5 tiros no Al-Haitan. Fechar os 50. E aí, se não vinha ele. Eu vou entender que o Al-Haitan não me merece. O Al-Haitan não está merecedor de eu ter ele na minha conta. Ele não me merece. Eu vou aceitar apenas isso. E aí, eu vou gastar na Yelan. Que é a próxima banner que vai chegar em fevereiro. E bom, mano. Basicamente, da minha conta aqui. Vocês podem ver que é uma continha nova. Olha só. Tem aqui meu UID. Quem quiser me adicionar. Fica à vontade aí. Estou lá. Eu vou 25 de aventura. Continha nova, né, cara. Sou iniciante no game. Não manjo de muita coisa. E bom, os personagens que eu tenho aqui na minha conta são esses. Ó, todo mundo free to play aqui. Eu tenho bastantes até. Eu estou usando a Sucrose. A Xiangling. A Kiki que eu peguei ela duas vezes. E a Barbara, que é a minha healer aqui. Se bem que a Kiki também é a minha healer. Ela também é um healer. Mas eu estou usando a Barbara porque eu acho interessante ter dois healers aqui na comp. E a Xiangling e a Sucrose elas dão conta do dano. Então, pra mim está ótimo. Eu tenho Yanfei também. Tem um viajante. Tem esses daqui. Tem o Razor também. E eu consegui uma arminha, cara. Eu consegui na live, inclusive. Que eu posso equipar aqui no meu Razor. Mas eu não equipei ele porque eu não estou usando o Razor. Que é essa arminha aqui em 5 estrelas. Tumulo do Lobo. Então eu posso conseguir um personagem de espadão. Pra equipar essa espada, mano. Porque essa espada é muito boa pelo que eu vi. Pelo que eu vi. E os efeitos dela e tudo mais. Então, uma arminha em 5 estrelas eu já tenho na minha conta, tá ligado? Então, bom. Estou evoluindo. Meu mapa aqui já explorei bastante até. Não explorei tudo, óbvio. Até porque eu tenho vida social. Com o tempo eu vou conseguindo. Porque Genshin Impact, mano. É um jogo que você não tem vida. Simplesmente você não tem vida. É você gastando o seu tempo inteiro da sua vida. Explorando o mapa. Conseguindo recurso. Genshin Impact é isso. E bom. Eu estou fazendo isso em live, né, cara. E também várias coisas eu faço em off. Por exemplo. Hoje eu já fiz as diárias aqui em off mesmo. Eu acho que não tenho mais o que mostrar da minha conta em si. Acho que no geral é basicamente isso mesmo. Eu estou curtindo o game. Estou curtindo jogar. Mas, né. O que vai me fazer ficar viciado nesse jogo e permanecer nele é ganhar novos personagens. Se eu não conseguir eles e conseguir só no pitch mesmo, eu vou ficar muito pistola com esse game. Porque, mano. Eu gasto muito tempo jogando ele para conseguir ir no pitch. É sacanagem, mano. É sacanagem. Mas, enfim. Eu não gasto mensal aqui. Por enquanto eu sou free to play. Quem sabe com o apoio das lives eu vire pay to win aqui. Depende de vocês mesmo. Eu posso comprar o passe e o mensal, tá ligado? Posso comprar várias coisas aqui. Dependendo do apoio da live com vocês, beleza? E também para poder criar conteúdo aqui desse jogo, mano. Então é isso, rapaziada. Comenta se vocês gostam de Genshin Impact no canal. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo de Genshin Impact no canal. E é isso, meu mano. Tamo junto. Falou. E é nóis.